Ah, você é Twomp, não é o Womp. Olha só. Fala pessoal, Chapola aqui, sejam bem-vindos de volta a Mario Party 4, Twomp's Backroom Ball. Vamos para o Mini Board Mad Dash. O mapa dos Mini, olha só que coisa. Esse mapa foi desenhado pela Twomp, olha só que coisa. Mais uma vez, ele é um mapa de tamanho Mini e escape do perigo. Ok, bem interessante. Você começa com 100 moedas e quem tiver mais moedas no final, ganha. Ah, eu tenho que trocar o personagem, pega aí. Vou colocar o Waluigi agora. O Twomp voltou, ok. Ou será que eu faço tudo com... É, acho que eu vou fazer tudo com o Wari. Pega aí. Não, não vou fazer isso mesmo, tá certo. Vamos trocar. O Waluigi, não, o Yoshi não, filho. O Waluigi, nossa quem tá buzinando. O Waluigi. Vamos colocar os que faltaram. Pitch. DK e a Daisy. Nossa senhora, isso vai ser legal. Caramba, que tá buzinando desse jeito lá fora? Não sei se vocês podem ouvir, mas tem um doido buzinando lá fora. Ok, vamos para o Mini. Uma pá com 10 turnos. Ah, errou. Caramba, de doido que tá buzinando aqui. Que tonto, maluco. Sabe com isso? Acho que ele tá me ouvindo, né? Nossa senhora. Ah, eu sou o Twomp e eu vou guiá-los nesse mapa. Ok. Ok. Todos começam com muitas moedas e terminam. Quem terminar com mais moedas ganha. Ok. Eu estou em terceiro. Ok. Dessa vez não foi tão bom quanto no primeiro. O Waluigi não me deu muita sorte agora. Pum. Tudo, 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 tudo. 100 moedas. Ok. E vamos começar o mapa dos Mini. Deise começando... Eu não sei. Eu não sei como é que vai ser isso aqui agora. Ah, até a Deise e a Pich ao mesmo tempo. Puxa vida. Tem muito rosa aqui. Essa é uma coisa que eu percebi também. Ok, 3. Então nesse mapa a gente tem que tentar fugir do perigo com os seus Minis. Ok, D.K. O que você vai ter? O D.K. Consegue seu primeiro Mini. Ah, errou. Ok, já estou vendo que esse mapa não vai ser tão interessante quanto mega foi. Ah, ali é... Ah, agora eu entendi. Agora eu estou... Agora eu enxergo. Não sei se dá para vocês verem. Peraí, deixa eu dar uma olhada no mapa. Porque é o seguinte. Se a gente continuar aqui sem usar os Minis, olha só o que nos espera aqui em cima. Alguns Bowsers. Muita coisa ruim aqui em cima, hein. Então a gente tem que tentar usar o Mini o mais rápido possível. Caramba, essa... Caramba, olha isso, velho. Uau. Ok, já estou vendo que esse mapa sim vai ser interessante. Então a gente tem que tentar pegar os Mini para tentar se esquivar daquelas coisas ruins lá em cima. Ok. D.K., por que você vai usar isso agora, D.K.? Você vai ter usado mais perto de uma das passagens para ela sair. Ok, olha só. Por que esse mapa não foi para o Mario Party 4? Seria interessante com estrelas envolvidas. Não acho. Esse seria interessante com estrelas envolvidas. Acho que lá no final devia ter tipo um monte de Just Time, assim. Vai ser legal. Vai ser muito, muito legal. Aqui, a Pitya vai querer... A gente vai ter os Mini... Warpipe? É. Será que vai ter Bowser Minigame aqui dentro? Olha só, quanta coisa caramba, olha só. Ai, Pitya. Já está se ferrando, legal. Eu já estou chegando lá também. Ei, eu não consegui nenhum Mini, legal. Eu vou me pegar bonito aqui em cima também. Todo mundo vai, né? Porque o único que tinha um Mini era o D.K. e ele usou antes do tempo. Ok, é um conceito legal esse mapa. Eu estou gostando agora. Gostei dele um pouco. Puts, vai usar Warpipe com quem? Não comigo, né? Uf! Apisar que eu estou indo no caminho também. Acho que isso ia até ser bom. Não sei se tem Bowser ali na frente. O pior pode ser o Bowser. Você pode perder metade das suas moedas. Imagina. Isso não deve ser legal, né? Só tenho Warpipes. Ia ser sacanagem se só tivesse Warpipes nesse shopping, né? Ia ser uma sacanagem bem legal até. Ok. Pausa. É, vai perder umas moedas. 15 moedas de você. Será que tem o Bowser minigame aqui? Agora eu estou querendo saber. Eu acho que não sei se deve ter. Será? Espero que não. Espero muito que não. 9, ok. Eu não faço ideia onde que eu vou parar com essa bodega aqui. Essa vai ter Warpipe aqui. É a mapa de sobrevivência. Já estou vendo isso. Oi, tudo bom? Ok, DK está na frente. Ele vai voar. Para onde? Para a Pits. Ah, ele vai para trás, olha. Olha lá, a Deise. A Deise está lá atrás ainda. A Deise está em uma posição legal ainda. E ela vai voar para onde a gente está. Ok. Então não está mais em uma posição legal. Acho que eu vou guardar meu Warpipe. Aí, agora tem Super Mini. Qual é? Podia ter quando eu passei. Poxa. Ele vai voar para onde? Para onde eu estou, DK. Vai andar dois espaços para frente. Ok. Todos estão aí atrás se divertindo. Por que eu não posso estar aí também? É. Imagina ele trocar com o que está aí no lugar. Não vai acontecer nada? Não, teve efeito. Ai, ai. Eu não vou usar o meu agora não. Então eu vou ir lá para trás. Já estou aqui na frente. É. Não vai ser muito vantajoso usar meu Warpipe agora. Por favor, o número alto. Nada de três ou quatro. Seis. Está bom. Não é Bowser, então está bom. Perdendo só três está ótimo. Tem que fazer alguma coisa com o DK. DK está com muitas moedas. Ok. A Daisy vai conseguir sair ali com o seu Super Mini. Tu, 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 tu. Então a KDs já saiu. Ainda não vou usar meu Warp. Porque a chance de eu cair na KDs ali vai ser mínima. Ou eu posso usar... Ah, mas também tem que tomar cuidado com o DK, né? Ok. Beach se lascou. É. Acho que eu vou usar meu Warpipe agora sim. Pode ser interessante. Ok. Será que você vai perder 15 moedas? Pode ser. Ok. Até mais. É. Vamos usar meu Warp. Tentar não cair no DK. É o único ruim. Uh. Eu já estou um pouco mais na frente. Isso é bom. E aí. Ok. Acho que eu passei todos os Bowsers também, não? Uh. 10. 10 é bom. Sim. Eu passei todos os Bowsers. Ok. Estou na área segura. Aí. Aí. Estou na área azul. Área segura. Vamos lá. DK precisa perder moedas. Mais ainda. Ok. Últimos 4 turnos já. Ok. Isso está rápido. Está bem rápido. Coloquei 10 turnos também. Peguei o quê? Ok. A Peach. Caiu no Bowser de novo. Coitada. Coitada nada. Que se lasque. Ah. Eu acho que sempre vai ser o culpo aqui de chegar no 15, né? 20. Putz. Ok. DK precisa cair nos Bowsers agora. Seria interessante isso. A gente, né? Aquela coisa. Sabe? Nossa. 10 agora não, pô. Agora não seria uma boa hora para tirar um 10. Tá. Caiu no Bowser. Graças. Perca bastante. Tipo, uns 50. Acho que 50 não vai tirar. 20. 20 está bom. Eu fico com 99. Apesar que a Daisy está com mais ainda. 30. Putz. Uau. Ok. Ok. Daisy agora. Preciso que você perca moedas. Você está com 73. Preciso passar de você. Acho que os três turnos. compre alguma coisa cara. Super Mini. Ok. Estou em primeiro. Beleza. Isso pode ter sido uma coisa... É, mais ou menos. Sei lá. É meio abstrato só que falar que foi uma coisa estúpida. Enquanto o Speed está com muito, 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 muito mal. O Speed está indo muito, muito mal. Ok. Dois. Nove. Onde eu vou apagar esse código? Nossa, eu vou passar ali. Tem Warpipes. Não sei se eu estou afim de gastar. Porque eu vou ficar com 89. Apesar que aí se eu usar o meu Warpipes eu vou conseguir sair dali, né? É, vamos lá. Eu não sei onde que eu vou parar. Ah, tá. Aqui. Ótimo. Melhor que nada. Que turnês. Ok, oito. Tá. Porque pelo menos o pessoal já está saindo, né? O pessoal já está saindo, então eu já consigo me livrar dessa boa parte vermelha aí. Já fica no azul aqui, bonito. Ainda se der sorte eu consigo, a Deise venha para cá. Ainda consigo que a Deise venha para cá. Tire um. Apesar de que um não ia dar porque ela está com o Super. Ah, sério? Legal. Que legal. Eu acho que eu preciso que a Deise venha para cá. Realmente preciso que a Deise venha para cá agora. Até que a Deise ganha isso aqui agora. Warpipes. Por favor, Deise, venha você para cá. Aqui, acho que eu consegui pegar mais ou menos o time dessa bodega aqui. E que ela caia agora no Bowser no próximo turno. Seria bom demais também. Qual é o lecos número alto? Aqui eu não quero tirar número alto. Esse é o único mapa que eu não quero tirar números altos. Ok, DK. Caia no Bowser e perca 30 moedas. Seria engraçado agora. Vai! É. Tá, então eu acho que eu não vou ganhar isso, né? Porque é o último turno. Não tem como eu ganhar isso agora. 89? Teria 99. Se eu não tivesse gastado no Warpipipe. Ela ia estar com 103. Eu não tenho como ganhar isso aqui. Agora você vai me dar... É, esse aqui foi me... Esse eu não ganhei. Ó. Os resultados são... Deise! Fiquei com 101. Por que eu estou em terceiro? Ah, porque eu fiquei em terceiro na linha. Ok. Esse foi o Mini Board... Eu não sei como é o nome desse bagulho aqui. Mini Board Mad Dash. Então no próximo episódio nós vamos dar uma olhada nesses dois aqui. E ver o que que dá. Acho que eu vou ficar com o Aluid mesmo, só pra terminar isso aqui. É isso aí. Obrigado pra todos que assistiram. E até a próxima. Valeu! Uh!